Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui na Luzang Então na última parte a gente sofreu o cerco no Morgor E agora a gente tem que defender essa cidade Então vamos tentar machucar o exército dele Porque eu acho bem difícil a gente conseguir ganhar esse exército com o muro Mas machucar a gente consegue, então vamos lá Beleza, eles dividiram o exército em duas partes Então... Nesse lado aqui temos mais minotauros Então possivelmente eles vão quebrar o portão aqui Desse lado é mais fantarias e antigores Então eu vou deixar todas as minhas unidades que não podem subir no muro desse lado Os cachorros, os trolls Os lanceiros eu vou colocar um grupo aqui Porque eles são antigrandes né Tem defesa contra investida contra monstros grandes Então é bem mais fácil para eles conseguirem se defender desses monstros Ahn... Campeões Salteadores eu duvido que eles vão querer quebrar o portão aqui Então só fica aqui para você ativar essa torre Quanto mais torres atirando neles é melhor para a gente Tá aqui... O que vai subir aqui no muro? O que vai subir aqui no muro? Rebanho de Gorse? Fica vocês aqui, vocês atrás para dar um reforço Esses lanceiros eu quero deixar aqui embaixo também Vocês podem ficar aqui ativando a torre para mim mesmo Aqui eu não acho que vai subir muita gente no muro Mas vamos estar preparados No grupo de salteadores eu preciso de botar eles aqui na frente também Eles vão tirar a lança por cima do muro aí Eu acho que por enquanto eu vou deixar esses lanceiros Segurando essa torre aqui E aqui eu acho bem difícil subir alguém Então sem mais delongas vamos começar Vamos tentar machucar uma das torres dele aí Para derrubar ela E vocês tenta derrubar um dos arites Ou os próprios minotauros melhor Tira os minotauros Que são muitos homensfera para a gente derrubar Os homensfera albinos do Morbor Não sei se eles realmente são homens na história dele Mas é legal ter essa variação de cor Nas facções de homensfera Isso aí é por causa de uma rei skin que eu baixei Com muita calma não vamos abrir o portão Porque se chegar muito perto o portão abre Então vamos esperar eles virem para cima mesmo Minha torre não é tão forte para derrubar a torre de cerco deles infelizmente Mas a gente vai ter que enfrentar em peso aí essa galera Aqui embaixo está o Morbor Ele provavelmente vai subir numa das torres Essa criatura linda aqui Apoiar na escada Onde? Aqui A torre Então vocês vão para cima deles Sem moleza Os portões foram destruídos Então agora vamos para cima deles aqui Carruais Você pode vir Lobos Todo mundo em modo de guarda Eu já quero que vocês protejam o portão Apoiar Apoiaram escadas aqui Vamos vir mais para cá com essa galera Tem um grupo de cria Tem um grupo de cria do caos aqui que o Morbor Provavelmente colocou para dentro da muralha Mas eu não vou descer para ir atrás delas Vamos focar aqui no E tentar segurar o muro Porque o Morbor tem esse poder de invocar cria do caos É bem chato Mas elas estão capturando meu portão Então vai ficar mais chato ainda se eu deixar elas fazer isso Vamos para cima delas mesmo Meus cães de guerra já estão correndo É muito monstro para enfrentar Aqui no muro como estamos O Morbor também já desceu aqui no muro E ele não vai ter como a gente matar de jeito nenhum Não tem nenhum senhor para fazer frente a ele Porque ele está em um level muito alto Os salteadores Vocês podem se jogar aí também no muro Vocês viram para trás aqui Tente acertar a galera que está lá embaixo Os salteadores estão com uma certa dificuldade para descer aqui do muro Vamos ver se eles conseguem aqui né Está difícil Tem fantarias de regimento renomada aqui também se eu não me engano No muro Não sei aonde Não sei aonde Mas mesmo que a gente perca isso aqui O exército do Redis está do lado dessa cidade Então está super tranquilo para a gente Pegar ele de volta em seguida e destruir o Morbor Mas olha a quantidade de minotauros que tem nesse portão É quase impossível de você segurar tudo isso Mas machucar o exército conseguiu A gente já matou uns 400 deles Até mais A gente já matou uns 400 deles Até mais A sustentabilidade está segurando bem também A gente não faltaria deles a gente conseguiu expulsar aqui e sumir com ela Eu vou com mais um grupo aqui de cria do caos Eu vou com mais um grupo aqui de cria do caos Cria de guerra volta aqui Ou seja, vem aqui flanqueando essa galera aqui Ou seja, joga aqui Então até a gente conseguir ficar lutando Vamos lutar Essa galera aqui também está causando bastante dano Atacando essa galera por trás Eu vou até tentar focar um grupo de minotauros Porque se a gente eliminar um grupo de minotauros vai ajudar bastante Nossos trolls estão quase precisando correr já Eles que estão segurando bastante aqui na frente Correram Então acho que já era para a gente É muito uma esfera Os meus caçadores lá em cima Vocês não conseguem pegar nenhum Só que fantaria O problema da guarnição de Norsk É que você só ganha uma unidade de alcance Nessa guarnição Se eu tivesse várias aqui ia ajudar muito mais Mas fazer o que né Temos que lutar com o que tem Do junto O caos O caos moradores O caos moradores Nem muita munição eles tem Então já está até acabando a munição Vamos acelerar aqui agora Que a batalha já está acabando Tentamos Derrota corajosa Bom, então matamos aí 700 deles, tá ótimo até, pela quantidade que a gente conseguiu matar aí, conseguimos eliminar duas ajudadas por completo, machucar várias outras E como ele para para devastar a minha cidade, ele vai perder o movimento de campanha dele E como o Heros está em buscada, a gente já está caindo no turno seguinte Beleza, aí muita coisa acontecendo, primeiro vamos lá no Jormungand Que ele ganha um tributo treinador Vamos mexer nessa galera aqui primeiro, porque com certeza vai ter batalha lá em cima, então vamos focar aqui primeiro O Jormungand poderia mandar você brigar com esses skivings aqui, a guarnição deles não está tão alta Então vem... Vindo para cá, vem até aqui Acampa O Sotir vai descendo aqui E aí eles não vão ter para onde fugir Quem mais está aqui para a gente mexer O Jormungand, vamos para a Gorgazan ali Nenhum Skaven, caramba Que milagre é esse? Bom, aqui a gente já está chegando no território dos Reis da Tumba Então a coisa vai começar a ficar perigosa Até que a guarnição deles não está tão absurda agora, tem bastante guerreiro esqueleto Piqueiro cadavérico Porque antes estava... quando eu fiz minha campanha no território da Tumba tinha um bug que eles tinham todos os dados de fim de jogo na guarda missão Ahn... Tua da pedra mina O que podemos melhorar aqui? Estou voado Então acho que só tinha esses mesmo aqui, esses exércitos Melhor isso aqui, melhor isso aqui Pegue isso aqui para dar ordem pública Melhor isso aqui Alguém tinha falado nos comentários que eu preciso pegar a Fosso Infernal para recrutar a bobinação do Fosso Infernal na caçada Mas está aqui, na Prega Caven A Fosso Infernal de Sepgore Provavelmente deve estar para recrutar aqui também, mas... Por enquanto tem ali embaixo, então... Eu vou pegar a Fosso Infernal quando eu destruir aqui os Reis do Morgor Eu já aproveito que estou aqui perto e faço isso Mas por enquanto eu vou... Peguei recrutado em Pregs Caven mesmo Segura-se da Aurora, medalha aqui para você Tá Ahn... Sejotraken... Melhor a evolução Aqui vamos sair da emboscada, vamos atacar o Morgor Ele vai correr porque ele não é besta, né? E... Morgor, adeus para o seu exército inteiro agora Retalhador de Cranes, até mesmo Assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre Derrotou o Morgor Assombrador, recente ataque da distância, mais 30% Vamos recuperar aqui a nossa cidade, da plataforma congelada E vamos fortificar ela de novo Aproveitar também e ir em direção a Fosso Infernal Ahn... Toda hora eu vou ficar clicando nesses pontos de habilidade, né? Ahn... O Garmers está aqui em Ekrunch Minha de Kakochip não tem nada Então vamos descer aqui para a Gru... Migdal Que ele deve ter alguma coisa No próximo turno o Morgor já vai ter terminado de... Recrutar o Gargão lá A gente vai poder fazer mais umas caçadas ou começar a brigar com os Elfos Nobres Passa o turno... Isso se eu sigo onde não bater em todo mundo primeiro, né? Ahn... 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 É só pensar agora se falta a região da Lustriga para a gente devassar a Lustriga e os Reis da Tumba aqui ainda, porque o resto já morreu todo mundo. Emboscada revelada do Malagor, uma apressagem em Karak Asgal. O cara que é Asgal é aqui embaixo, onde eu estou indo. Então ele já voltou. Esse Drunz aqui pode vir para Fosfernal colonizar para mim. Deixa eu botar você em marcha, que aí você chega mais perto. Vamos pegar a Fosfernal lá para a gente. Esse Drunz aqui já está quase fortificado. Vamos pôr esse aqui para dar reposição. E, sei lá, pôr esse aqui também. Melhoria de povoado aqui, melhora. Heros, sai daí e vem para cá. Vamos ficar dentro da província para recuperar exército. Beleza. Aqui embaixo, agora, os Skavings parecem ter saído aqui da província. Então agora eles pularam para cá. Não pena. Vamos pegar a Karakuto Pigster e eles não vão conseguir. E a gente vai caçar eles agora para esses exércitos do Jormungandr. Vamos ganhar alguma marca do caos, vamos ver. Vamos bater. Então eu vou só devastar. Ele pode montar em um Dragão do caos depois de nível 25, aí sim. Ele pode ir para os combates, aumenta aí. Tinha um exército do Malagor aqui, mas não tem nada Tem um negócio para serpentes Cadê? A busca deve vir lá do Malagor Então tá aqui, vou descer meu Agente Escalpeloba até lá embaixo Esse aparece alguém E a do Malagor não falta muita coisa não para a gente matar tudo A gente matou muitos exércitos dele já, não é possível que ainda tenha um monte vivo Só mais um livro para a gente pegar ele Vou melhorar esse aqui, melhorar esse aqui, esse aqui Aqui no Vords agora Tem algumas cidades para a gente pegar aqui, então vamos descer aqui Vamos deixar os guerreiros do Gauss pegar tudo, por favor Já tem aqui mesmo Acho que o Tiro não vai querer brigar com a gente, ele não tá tão maluco assim Eu deveria tipo, voado em Myrmidins, melhora Esses senhores fantasmas que vocês veem aqui, eu acredito que sejam os senhores que teoricamente estão defendendo as guarnições Tipo, se eu abrir aqui em Myrmidins Aqui não tem, mas peraí, deixa eu achar uma que tem Enfim, sei lá Aqui, por exemplo Na verdade é mais esse aqui mesmo O chefe de solteadores é o líder da guarnição Ele é a infantaria mais forte Então quando ele morre Ele volta como se fosse um agente machucado Isso é um bug Sei lá porque acontece, mas Tá acontecendo Mas só ignorem esses fantasmas que vocês vêm em pé Do lado das cidades Acho que eu já mexi todo mundo Acho que eu já mexi todo mundo Só passar o turno Só passar o turno Ele ainda tá chegando na província que eu quero Então... Tudo bem Aí brigar com os ídolos da tumba vai ser bem chatinho Aqui a gente tem um aliado Quem que tá com essa... Cidade aqui? Virando fronteiras A dinastia de Hakkath não é aliado É só uma cor mesmo Impossível, deixa um elfo pra mim Olha o tanto de gente que tem aqui no caos Destruíram a facção do tiro É isso que acontece Quando você tem aliados efetivos É isso que acontece Quando é você que tem que devastar o mundo inteiro Eu abri o caminho pro caos passar É isso que tem que fazer o resto Agora só tem que espalhar a palavra Nas cidades que eu consegui ocupar Eu esqueci de desacelerar no... No Malagor Aí já foi Tem que achar esse exército no Malagor aí Senão não vai acabar nunca Causar terremoto Caras a drogue Esse aqui é um negócio bem chatinho Porque... Opa! Vitória No mundo do caos Na era dos heróis Num tempo de guerra Você superou todos os desafios E derrotou todos os algozes Nesse reino estranho e perigoso Devastado por batalhas e carnificinas Enlouquecido pelo poder perverso do caos Muitos impérios poderosos Caíram em desgraça Contudo seu reino Segue triunfante e inabalável Para o desespero dos derrotados Nas cidades sob seu domínio Ao redor do mundo Multidões tomam as ruas Para celebrar a chegada de uma nova era Burgueses Mercadores Veteranos Mestres Aprendizes Todos bradam numa só voz Um grito Jubilante De aclamação Pelo Imperador Por Sigmar Por Heldenhammer Hã? Eles estão jogando pro Império Que que é isso? Isso ali realmente tava bugado Tá bem Vou continuar né A gente tem coisa pra fazer ainda Massacrando dos elfos nobres O único destino adequado Para esses magrelos Presunçosos É virar picadinho Concluir a campanha É viva para você e para nós A guerra é persistirada para sempre Pois é assim que esse mundo Turbulento funciona Mas por ora podemos cantar vitória Mas eu cumpri o objetivo Cumpri as duas Cumpri os dois objetivos de vitória Mas eu ainda vou atacar a lustra Porque eu falei que ia devastar o mundo inteiro Então eu tenho que cumprir Senão eu vou estar sendo um péssimo Sei lá Se decidem aí na próxima parte Se eu continuo mesmo Devastando até chegar na lustra Lá Junto com os exércitos do caos Ou se eu encerro essa campanha E faço uma nova Ou continuo A minha campanha de Mucilon Ou a do Azrag Mais Skavens Vai ser basicamente isso A gente saindo devastando povoado aí para todo lugar O que a gente não pode ocupar a gente devasta O que a gente não pode ocupar a gente devasta O NRC vem até aqui mais perto desse Skaven Então aqui em Carazada Togos causar o terremoto é bem chato Porque ele diminui o nível da cidade Heros Na verdade primeiro Skairen aqui Vem pra cá As Pós-ofernal Opa Tá, se eu abrir aqui a construção Ó, não é aqui que recruta a abominação do Pós-ofernal É lá no... No Pragas Cave mesmo Vem pra cá Estrogue Melhor a guarnição Melhor essa aqui Vamos descer até aqui Tem que pegar esses heros do Morgo Que tá aqui embaixo Com o meu agente aqui Que tá perto de cara Que as Galas Tem que achar o do Malagor Tem que pegar esses heros do Malagor Tem que pegar esses heros do Malagor Tem que pegar esses heros do Malagor A gente vai ficar violando por um tempo aí Mas tudo bem Pesquisa Vamos colocar Segredos de Anciões Vamos aumentar a resistência física da Infantaria Salteadora E reduzir a manutenção dos Lobos Nossa, isso aqui é bem roubado Ata mais quando a gente tem um exército só de Lobos Agora que vocês devastaram tudo Vocês me dão licença então que eu vou ali pegar a capital dos Elfos Nobres Porque vocês não deixaram nada pra mim Eu vou até fazer o seguinte Eu vou até fazer o seguinte Eu vou recrutar um carinha aqui Deixa eu ver Quem Quem Fechar o olho aqui E clicar em um carinha qualquer Ou eu posso não estar fechando o olho também E estar apenas enganando Sei lá Vamos pegar esse Uri de Cacarista aqui Vamo botar aqui 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 Vamo botar ele no cavalo de guerra Vamo botar mais liderança Vamo botar ele sendo seguidor Do corvo Vamo botar a batalha relâmpago Aqui pra reduzir a manutenção Vamo montar um exército pra ele Ele vai sair devastando as cidades aqui Da Lústica ao sul Enquanto a gente não vai pra lá Liberando o caminho pra gente Então Encruda tudo isso aí Daqui a pouco Seu exército está pronto E você vai descendo lá pra Lústica Eu devia estar fazendo isso antes Já que eu Estou com a renda de 20 mil aqui Mas ok Ok Temos que esperar você recuperar seu exército Então é só passar o tubo mesmo Agora eu acho que os guerreiros do caos vão pra região dos reis da tumba Eu acho Se o exército da tumba quisesse na real eles conseguiria conquistar toda essa parte aqui do sul do velho mundo Esse negócio deles não precisa de manutenção pra matar o exército é bem roubado Nosso exército do Malagor está muito fraco Muito fraco mesmo Eu tenho muito que chegar ali onde ele está Olha os Homensfera aí que queria brigar comigo É bom Se eles devastarem o Porto de Salteadores, Keg e as outras ali Eu ainda tenho o Rex Fatal E ali eu defendo com o exército que eu estou montando Eu já tenho até muro ali Quando eu terminar de montar o meu exército eu bato nesse exército de Homensfera ali também Só pra não precisar voltar com o Togog ali As sentinelas foram destruídas Pela dinastia de Hakkar provavelmente Não tem muita facção restante né Tira dos répteos o que lhes é mais sagrado Seus precisos segredos Ok Agora vamos colocar aqui o que? Isso aqui é no reis da tumba? Isso aqui é interessante Mune é o desgaste provocado pelo deserto Vamos nos preparar pra brigar com eles Mas a gente ainda tem que lidar com as guerras que já estão acontecendo aqui Eu não lembro onde é a entrada da montanha aqui Acho que é aqui por baixo Gamir você vem pra cá Eu acho que essa galera não vai ser muito amigável da gente ficar perto deles Então vamos tentar evitar chegar perto dessa cidade aí É bem provável que dê a louca né Eles ataquem a gente também Nunca sabemos Então o Morcure O Malagor está escondido aqui Eu posso ir em marcha lá E fazer isso aqui ó Carregue, skill dump Então a gente entra em marcha Vem até aqui onde o Malagor está Aí a gente pode lutar com o exército Eu não vou resolver essa Porque senão eu vou perder muitas minhas unidades Porque a barrinha está bem pro meio Então a gente só vai atacar e Tentar se livrar do Malagor de uma vez por todas Começamos com 15 eventos de magia Dá pra tentar pegar um pouquinho mais Ou não né Já que as vezes o jogo não gosta de mim Lobos ficam todos na esquerda Mammutes no meio Eu nem cheguei a mostrar direito pra vocês Nosso regimento renomado Os mamutes filhotes Que a gente resgatou lá da caçada Nossa esse aqui está bem ferrado hein Olha isso Vocês aqui atrás deles Vocês... Atrás do... Atrás do... Atrás deles Vocês aqui... Tem que ser o Mamute aqui no meio também E promessa Vamos todo mundo pra cima aqui no morro Pegar o terreno superior Como diria Obi-Wan Kenobi Vamos lá galera Talvez a última batalha contra o Malagor Se tudo der certo Sem sobreviventes por favor O que é isso aqui? 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 Agora é o tempo Agora é o que é o tempo Para vocês aqui Grupo 3 Só ataca andando aí quem vocês quiserem Faz diferença nenhuma pra mim No motion Vem aqui Aqui Vem um monte de gente aqui Batendo essa galera aqui Porque aqueles são os regimentos no mar dele E vai ser os mais chato da gente matar Você já vem aqui pegar essa galera Acabar a coisa de uma vez por todas Caveira flamejante daqui pra cá Enquanto a nossa mataria não vem Vamos aproveitar Kihar você vai usar o seu chifre justamente aqui no meio dessa galera Do regimento renomado Aqui com essa caveira a gente vai pegar um pouquinho Mas a intenção é pegar muito mais Até que foi bom essa margem Pegou bastante gente Ainda tá subindo mais gente aqui Nossos lobos já estão vindo aqui Pro outro lado A gente precisa ajudar urgente aqui o nosso queridíssimo amigo mamute A gente tá apanhando bastante Vou dar uma desacelerada aqui rapidinho O nosso fortaleiro tá chegando aqui pra dar aquela força Os lobos são mais amarelos comparado com as outras tribos Vai lá pegar esses grupos aqui gente Vocês vão ter que se preocupar mais em perseguir Qualquer coisa Certifique-se que o Malagor seja morto também por favor Perceguem-se que o Malagor seja morto também por favor E agora a gente sabe que é um dano de fogo O malagor será morto também por favor E se a gente desacelerar essas unidades? Vou pegar os grupos maiores aqui... Minha acelerada aí... Sobrou 14... 45... vamos nesses... São só pequenos, mas é bom a gente conseguir matar logo esse exército... Pode acelerar para valer agora... Soltei mais esse grupo aqui... Quando chegar a menos de 10 eu já saio, pronto... Vitória incontestável... Está morto... Malagur mais uma vez... Só preciso atacar o exército dele de novo... Vou estar perto caso ele use caminho subterrâneo a gente intercepte ele... Então vamos chegar aqui perto... Eu vou vir aqui e atacar as unidades dele... Mas não consegui, tudo bem... Seria bem útil... O exército dele está mais machucado ainda... Descobre o exército dele aqui... Não tem como botar ponto para você... Melhor isso aqui... Melhor isso aqui... 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 Ahn... Trog... Pega Lothurn aqui... Pega Lothurn aqui... Eu até esqueci desse cara aqui... Beleza... Vamos pegar esse aqui... E os outros portos aqui... Internamente... Acho que só tem esse né... Tem mais ali para cima também... Ragnar... Skill Dump... Direito povoado em cara da Trog... Melhora... Aqui... Melhora também... Já põe a guarnição... Aqui... Na província de Rexuotal... Não dá para saber muito que tem exército dele... Mas eu já estou vendo que tem minotauros... Então... Não é um exército para a gente subestimar muito... Vamos certificar que a gente tem... Um 10 de longo alcance aqui... Para se defender... E atacar... Se preciso... Para perseguir... Eu já tenho esses lobos que tem frio mortal... É interessante ter mais um... Então vamos pegar dois desses... Ah... Monstros... Eu vou pegar... Pode ser dois Trolls... Aí o exército ficar pronto... Acho que até eles desembarcarem aqui... A gente consegue ir ali defender a cidade... Nosso herói pode descer até aqui... Quero ver como é que está a situação aqui embaixo... A gente não foi atacado pela rebelião... A gente não passou o turno ainda... Então passaremos agora... Imagina se eu tivesse que me preocupar... Me preocupar com a corrupção do caos... O que eu estaria sofrendo... Com esse monte de exército de guias do caos... Passando... Das minhas províncias... Vamos ver o que o Malagor vai fazer... Ele usa o caminho subterrâneo, mas eu não consegui interceptar, infelizmente, mas parar para acampar ele não vai, porque senão eu vou alcançar ele. Tomara muito que seja o último exército. Meu agente, vem para cá, ataca as unidades. Conseguiu, muito bom. Se eu ir lá sem a marcha, eu alcanço ele ficando do lado, então vamos ver se eu consigo interceptar. Aparentemente aquele grupo de skimmings veio aqui para a cara que é azul, então vamos ali, porque meu totem sai daqui. Você ocupa um engenho real aqui. Vamos construir esse porto de Lotern aqui. Esse aqui que dá crescimento. Tem que ter qual que a gente vai descer daí agora. Vamos vir para esse porto aqui. Templo de Kara. Esses caras não desembarcaram ainda. Eu não vou nem lá ainda porque estou terminando de interceptar meu exército aqui. Falta dois turnos. A gente tem poufantaria nesse exército, mas acho que nem precisa de muito. Quando o Severo está com uma esfera é mais monstro contra monstro. Tem uma esfera muito boa. Faltar muito para melhorar na Garondia. Eu queria muito a minha irga. Tem um turno. Ok, Heros, aparentemente os exércitos que estavam ali do Morgron conseguem devastar a cidade Vamos matar essa rebelião aqui para os nossos vassalos Agora na esperança que o Morgron decida vir até aqui devastar o Feimburg eu vou ficar emboscada Vamos ver se ele vai cair nessa Núviel 5, Grecking Off Aqui embaixo Eter aqui, Quatar Deve ter aqui Aqui possivelmente vai ter Skavens também Vou até ficar um pouquinho longe da cidade só para não pegar reforço caso a Guarnação seja muito grande Passo turno Já temos os exércitos dos Guerreiros do Caos aqui embaixo também Então os Reis da Tumba já estão apanhando para eles Seguidoras de Nagashi aqui embaixo Se o Arcan falar que eu não estou ajudando ele está mentindo Porque eu já bati em um anti-scape aí Clambeleis Estava com sei lá quantas mil cidades e agora deve estar com quase nada Porque eu estou cercando eles Por favor intercepta o exército dele seu tiro do Malagor Só para ficar livre desses homensferos Ele não pegou né velho E aí o Morgror voltou Usou um acampamento escondido Eu vou ficar emboscada perto dele Esse aí provavelmente vai atacar o Porto Soteador agora Minha Guarnação está até grande Mas eu não tenho muro Então não dá muito certo Aí eles derrotaram uma Guarnição e o cara foi ferido Alguém da Guarnição Aí depois a pessoa volta do nada Fica como um fantasma perto da cidade É muito bizarro esse bug Féu de sangue Vamos aumentar o ataque corpo a corpo Prefiro acertar o ataque Hummm Vem da velocidade normal para baixo agora Porque eu não sei como estão as coisas aqui Provavelmente deve estar outra rebelião por aqui Fonte da vida eterna não tem ninguém Mas em Quatar com certeza deve ter Tá aqui a quantidade imensa dos cavens Que conseguiram matar minhas duas matígoras Sei lá como Mas tá bom Vermicida Ah era o Quick Veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto Onde ele costuma se esconder Derrotou o Quick e o Cabeçador Pô Quick Você não faz um reserva decente para a gente brigar velho? Querido Caos Quanto cidades do Cláberis ainda tem? Doze Caramba a gente matou um monte já Não posso pedir a cor comercial aqui com o meu vassalho Skaver Na verdade eu estou imprevisível Então ele não quer não Tá bom Quem sai perdendo é você meu querido Eu posso descer esse porto aqui dentro da Alta Sentinela Tá até mais perto É isso É que só tá Melhor a organização Melhor é isso Melhor é isso Melhor é isso Isso aqui Isso aqui para dar reposição Isso aqui não dá nada O level máximo só aumenta o nível dos recrutas Então tá Tá Heros Vamos lá tentar cercar agora o Morgor A gente tem que vir até aqui Só que parando aqui Tentar interceptar ele em algum lugar aí Caron põe skill dump Jormungand Faz o cerco em cara que é azul Pois é Ele até saiu daqui Ele sabe que eu Que eu vi eles vindo Não dá para atacar nesse turno Então vamos fazer o cerco Provavelmente vamos pegar o menino do ferro negro Mas depois vão ter que voltar Porque não tem para onde ir Fosfer não Melhor é isso aqui Melhor é isso aqui Você sai daqui e vem aqui para cima Nagarond Vou melhorar você Melhor aqui Melhor a guarnição Skeg pelo menos tem Um muro Caso eles ataquem Então é bem provável que a gente consegue defender ali Tem bastante monstro ali Mas em todo caso A gente vai conseguir bater neles no próximo turno Você vem aqui Tentar causar as unidades dele Você cola do lado do exército do Mago Aqui de novo Alguma hora vai ter que pegar a interceptação Não é possível É bem provável que ele use a interceptação Para a parte de baixo aqui Porque tem o rio Então vamos ver se fica na direção do rio Ele tem mais chance de ser interceptado Que ele tem mais chance de ser interceptado Brione Melhor a guarnição Melhor é isso aqui Melhor é isso aqui Passa o turno O Sudemburgo ainda está vivo? Emboscador Se você se emboscar mais 5% e defender mais 10% É um ataque muito bom quando você vai lutar com uma esfera Você percebe que tem pouca facção aqui porque ele está pulando muito rápido de um tipo de facção para outro De anões já vai quase para uma esfera Eu cliquei para desacelerar e depois eu cliquei de novo sem querer Então sei lá para onde eles foram Ok, aqui em cima para onde está o exército do Morgur Será que ele deu as caras? Onde apareceu? Então vamos atacar esse carinha aqui Que é uma rebelião Tchau para você, meu querido A gente vai atacar o exército aqui da frente Não tem para onde ele correr Tchau Morgur Por favor Por favor, facção destruída Aí, garoto Finalmente Livre Agora só falta Sei lá quem falta Tem os homiesferas lá do lado Acho que já deu os dois turnos que eles precisavam para recrutar Já sumiram? Não sei para onde eles foram Vou ficar emboscado aqui O Trogue pega esse auto sentinelo aí Vamos fortificar esse lugar e vamos descendo em direção a Lustriga Não esqueça que vocês tem que me deixe nos comentários se vocês querem que eu devaste a Lustriga Com os exércitos do Caos junto E aí acho que a gente vai ter concluído a campanha por completo Eu continuo sendo imprevisível aqui com os Na diplomacia, o que está bem chato Nem como eu pedir Aliança com o Caos Então possivelmente ele vai declarar a guerra em mim em alguma hora E quando ele fizer isso a campanha vai ser um saco Mais uma vez ele conseguiu que usar o caminho subterrâneo Mesmo eu estando do lado Está bem ruim essa interceptação ainda, meu querido Vem até aqui O cara Gerhude com certeza vai ter Skavens O campo aí, a gente precisa recuperar suas mantículas Embaixo pode continuar descendo Embaixo pode continuar descendo Vend warg Tem muita cidade para a gente melhorar Surgiu aqui um exército, não vou ver se consigo participar da guerra comigo. Aceitado! Virei presente danado para eles, não deixei eles se matarem lá. Pega aqui o Porto Elistor. Ok. Agora eu descobri para onde que esse exército foi. Mas o reino de terror dessas homensferas está chegando ao fim. Não que o nosso reino não seja de terror, mas o deles está chegando ao fim. Mais um fantasma flutuando fora da cidade aqui. Desacelera. Desacelera. Mas não é possível que não esteja interceptando nenhuma vez. Não tem como. Ah, ele. O exército. Eu sabia que ele estava perto de algumas cidades. Não sabia qual ainda. Tem mais dois aqui para baixo. Eu acho que é muito exército. Eu acho que é muito exército. Eu acho que eu aguento. Eu não tenho tempo. Você vem aqui e ocupa Norn para mim. Eu vou botar mais dois pontos. Eu vou botar mais dois pontos. Eu vou botar mais dois pontos. No próximo turno o seu exército já está cheio. Mas você já consegue brigar com eles do jeito que você está aí. Vamos cuidar desse cara aqui. Ainda bem que não tem muito espaço para ele recuar. Já pega aqui o segurado da Aurora de novo. Desacelera, Andradech. Ainda parece que estão fortes. Desce até aqui. Olha só. Tem uma tribo de orcas que vive ainda. Do Arachnus. Que diria. A gente tem um exército que se aproxima aqui por cima. O Científico. Que nome para um rato. E a gente pode devastar já. Agora é só pegar aquele exército que está lá em cima. Nós podemos montar no cavalo agora. Então monta aí. Fica mais estiloso. Tem uns portos só lá em cima agora. Vamos em marcha até lá. Você subiu de nível. Coloca esse aqui. Melhores caçadores e salteadores. Nosso herói pode vir para cá. E vamos passar o turno mais uma vez. O que é que vai passar? Não, não. Agora eu sou o Tear. Tento se aproximar do exército de novo. Até conseguiu. Eu não sei como eles conseguiram recrutar mais unidades. Mas... Vou ter que lutar. Senão eu vou perder. Meu exército de novo. Mas eu vou deixar essa batalha para o próximo vídeo, senão ela vai ficar gigante, então se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, e vejo vocês na próxima parte da campanha do TGOG, e tchau!